Como se cadastrar ao Jovem Aprendiz na Unimed, nessa maior empresa aí na área de saúde. Então, nesse vídeo eu vou estar te ensinando o passo a passo. Vamos lá! Fala aí, pessoal! Aqui quem fala é o Ribeiro, Paulo Ribeiro, tá bom? Dono do canal. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar te ensinando o passo a passo de como se inscrever na Unimed. Mas antes de nós entrarmos nesse vídeo, eu te peço uma única coisa. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Porque quando você se inscreve, sempre quando chegar uma vaga nova, o YouTube vai te notificar. E dá um like também, porque você ajuda esse vídeo a chegar a outros jovens. Show de bola? Vamos para a tela do meu computador, que eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo. Vamos lá? Vamos lá, pessoal! Então, agora vocês vão entrar lá no Senac RJ. Tá bom? Vai clicar lá no Senac RJ. Eu já expliquei sobre isso, por que no Senac? Porque o Senac está fazendo essa feira virtual. Então, a Unimed está vinculado com o Senac. Show? Então, por isso que a gente tem que entrar direto no site do Senac, que é o mais confiável. Então, você vai vir aqui, entrou lá. Eu vou entrar aqui, ó, Senac Feira Virtual. Clicou, tá bom? Quando você clicar, ele vai aparecer essa tela e vai pedir para você fazer o login. Se você ainda não tem o login, tá bom? Você tem que criar um login aqui, ó, em Registre-se Agora. Quando você se registrar, ele pede para você botar o teu nome e pede para colocar o teu currículo. Se você ainda não tem currículo, eu vou te falar uma coisa. Vou colocar o card aqui em cima, que eu tenho um vídeo ensinando a como criar um currículo para jovem aprendiz. Show? Continuando. Então, eu vou logar minha conta aqui e já volto. Vamos lá, pessoal. Loguei minha conta aqui, né, na Feira Virtual do Senac. E agora eu vou vir na parte de Empresas. Vamos ver se ela está na parte de Empresas? Então, eu vou clicar aqui na parte de Empresas e vamos ver se a gente acha a Unimed. Eu não sei se é na parte de Empresas. Não, não é na parte de Empresas, gente. Vou voltar aqui, ó. Isso acontece, tá? É na parte de Central de Vagas, né? Então, você vai clicar aqui, ó, Central de Vagas. Aí vai aparecer a logo da Unimed. Aqui, ó. Logo da Unimed aqui, ó. Tá vendo a logo da Unimed? Então, você vai clicar na logo da Unimed. Tem outras empresas também. A Americanas não tem jovem aprendiz, infelizmente, tá? Tem mais estágio. Então, se você está querendo se candidatar também como estagiário, pode. Mas eu vou clicar na Unimed, que é o foco maior, bom? Não se esqueça. Dá um like aí, pô. Dá um like. Isso ajuda muito o canal, tá bom? E se inscreva. Continuando. Vamos lá. Então, eu vou clicar aqui na Unimed. Clicou na Unimed, ele vai aparecer um monte de vagas. Só que a gente vai filtrar aqui para jovem aprendiz. Então, eu vou clicar aqui na parte superior. Aprendiz. Vamos ver, ó. Lá, duas vagas de jovem aprendiz, tá bom? Para copeiro hospitalar e maqueiro. Vamos ver os requisitos, se combina com você, tá bom? Eu vou falar os requisitos aqui e eu quero que você comente aqui no vídeo se você está cumprindo todos os requisitos dessa vaga, tá? Eu quero que você comente. Porque aí eu vou estar te ajudando se você tiver qualquer dúvida. Então, eu vou clicar aqui na visualizar a vaga de copeiro hospitalar. Barra da Tijuca, local Rio de Janeiro, uma vaga, ensino fundamental completo. Você tem ensino fundamental completo? Você pode ir até Barra da Tijuca? Atuar como jovem aprendiz? Comenta aqui agora que eu vou estar conversando contigo, tá? Então, essas aqui são os requisitos. As outras aqui são as suas atividades. Aqui ele vem mostrando os benefícios, né? Assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, previdência privada. Então, vários benefícios aí, muito bons também para você. Show? Então, eu vou fechar aqui. Vamos ver a de maquero? Vamos ver se a de maquero combina contigo. A de maquero, uma vaga e vamos ver... Eita, calma aí, deixa eu voltar. E ensino médio completo. A outra é ensino fundamental completo. Então, exemplo. A outra é ensino fundamental completo. Então, se você tem o ensino médio completo, você também pode se candidatar a outra. Ou se você esteja cursando o ensino médio. Essa aqui é ensino médio completo. Então, você que também concluiu o ensino médio, pode estar concorrendo essa. Só não pode quem está cursando. Show? Então, essas são as duas vagas aí, né? De joia aprendiz na Unimed. Muito top também, né? Aqui ele já não fala sobre os benefícios. A outra já fala sobre os benefícios. Tá bom? Aí que ele fala as etapas, né? De processo. Tem a entrevista. Depois, avaliação comportamental. Entrevista de setor. Gestor. Entrevista. Entrega de documentação. E exame médico. Então, essas são todas as etapas do processo de contratação. Bom? E... Ah, Paulo. Gostei. O que eu vou fazer? Você vai clicar nessa mãozinha aqui. Clicar em candidatar. Quando você clica em candidatar, gente... Quando você clica aqui em candidatar, ele vai vir aqui, ó. Caso não se lembra ainda, não tenha concluído a sua candidatura para esta vaga, acesse o link abaixo e siga as orientações. Então, aqui ele te dá um link para você entrar na vaga. Então, você vai clicar nesse link. Clicou nesse link, ele vai te redirecionar para cá, gente, ó. Unimed Empreendimentos. Então, você vai descer, ele vai explicar sobre a vaga. E aqui você vai clicar em candidatura, aqui na parte inferior. Clicou em candidatura, ó. Ele vai carregar. E aí, ele vai pedir para você logar a sua conta. Você precisa ter uma conta no vagas.com.br. Você precisa ter essa conta aí. Se você não tem, você vai clicar aqui, ó. Caso contrário, clique para cadastrar um novo currículo. Clicou, se cadastrou, pronto. Você vai estar se candidatando ao Jó Aprendiz na Unimed. Tá bom, pessoal? Hoje, o vídeo de hoje foi esse. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Gente, se você quer que eu continue trazendo vagas desse nível, comenta aqui no vídeo, ó. Paulo, continua trazendo. Comenta a vaga que você quer. Paulo, traz vagas para o meu estado tal. Paulo, traz vagas de estágio. Não, continua trazendo o Jó Aprendiz. Comenta aí, porque eu vou estar adaptando esse canal ao teu querer, à tua vontade. Porque você que manda aqui, é você que manda nesse canal. Show, pessoal? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.